Rapaz, falando da prova aqui, estava bastante disputado, muito bonito, assim, a largada da MX-5, tinha 47 pilotos, todos os 50 anos acima, no meu caso 55 anos, mas alguns pilotos subiram de categoria, como o Jorge Negrete, multicampeão brasileiro, agora também é 50, e largou na frente, venceu a prova, mas uma pista bastante difícil, foi uma prova bem disputada, eu até larguei bem no começo, e depois, muita canaleta funda, acabei errando algumas coisas, perdi um tempo, cansei muito, eu passei a semana, eu tive um acidente com um cavalo, trabalhando na fazenda, e caí do cavalo, pulou comigo, e assim, passei a semana tomando antibiótico, mas enfim, foi muito gostosa a prova, eu preferia, pretendia ficar melhor colocado, fiquei em 20º colocado, andei em 13º, 14º, o tempo todo, depois caí no finalzinho, cansei muito, cansei muito mesmo, porque sem treino, mas foi muito bacana, aqui está muito bom, bastante piloto, eu nunca vi uma prova de brasileiro com tantos pilotos, assim, em todas as categorias, muito legal mesmo, assim, está de parabéns o esporte, como disse o MX-5, gate cheio, eu nunca vi isso em nenhuma, dessa categoria dos veteranos, realmente está muito forte, e foi muito bom, essa foi a primeira etapa, né, no fim de semana que vem, vai ter a segunda etapa do brasileiro, também aqui no Beto Carreiro, e nós vamos ficar aqui a semana toda, vou treinar no meio da semana, e vamos ver o resultado da semana que vem, espero estar melhor, mas de qualquer forma, o motocross ganhou, o motocross foi destaque, porque realmente foi muito boa as provas de hoje.